O jovem de 24 anos foi preso em flagrante na madrugada desta sexta-feira depois de tentar esfaquear o próprio pai. Ele vai responder por tentativa de homicídio qualificado. A polícia militar foi acionada e encontrou a mãe do jovem socorrendo o marido dela que havia sofrido golpes de faca. Conforme a polícia militar, a vítima estava bastante ferida. Ao subir no andar em que a família mora, os policiais encontraram o apartamento destrancado e segundo o boletim de ocorrência, vários cômodos tinham manchas de sangue. Os agentes encontraram o jovem no quarto dele, sentado na cama. De acordo com a polícia, quando ele foi indagado sobre o que teria acontecido, o rapaz disse que havia tentado estrangular o pai com um golpe chamado de mata-leão enquanto ele dormia sozinho em outro quarto. Sem sucesso, depois que o pai tentou se desvencilhar dos braços do jovem, ele tirou uma faca do bolso da bermuda que ele tinha pego na cozinha e deu duas facadas na vítima, uma no pescoço e outra no tórax. Sobre a motivação, ele alegou que sofreu abusos quando tinha nove anos de idade. A mãe teria intervido no momento em que o filho tentou esfaquear o pai e teria tirado a faca do filho e escondido atrás de uma lixeira na cozinha. O homem foi socorrido para a Santa Casa da cidade, mas ainda não há informações sobre o estado de saúde dele. O homem disse aos policiais que estiveram na Santa Casa que tinha discutido com o filho uma semana antes e que desde então eles não se falavam. Já o jovem relatou à polícia que tinha pensamentos recorrentes de esfaquear o pai e que faz atendimento psiquiátrico. O jovem então foi preso em flagrante e encaminhado ao plantão policial onde o caso foi registrado como tentativa de homicídio qualificado. Ele segue a disposição da justiça e deve passar no final da tarde desta sexta-feira por uma audiência de custódia. O caso agora vai ser encaminhado ao primeiro distrito policial onde será investigado. Com imagens de Gustavo Molina, Graziele Geronde para a Educadora.